Érica, eu tento aplicar o contato zero, mas o meu ex não deixa, porque ele sempre entra em contato comigo. O que eu faço? Roda a vinheta e vamos para a explicação. Meu nome é Érica Rolim, eu sou psicoterapeuta e especialista em relacionamentos. E, para você que já me acompanha aqui, muito provavelmente já sabe como funciona o contato zero. O contato zero é um método muito eficiente justamente para a recuperação do relacionamento. Eu digo e repito, para quem está brigado ou morando na mesma casa e apenas separados dentro de casa, o contato zero não é para vocês, ok? Mas, para quem já está separado de casas e para quem deseja recuperar o relacionamento, o método contato zero é super eficiente. Ele funciona como? É você silenciar, é você parar de correr atrás, parar de se humilhar, parar de rastejar atrás do ex, para que a poeira baixe, as emoções se reequilibrem dos dois lados. E, principalmente, se você investir na sua melhor versão, a chance da recuperação do seu relacionamento, ela é enorme. Então, vem aquela famosa dúvida que muitas pessoas, quando estão conversando comigo, seja na consulta ou seja nas minhas redes sociais, me falam Érica, eu não consigo aplicar o contato zero porque justamente o meu ex fica entrando em contato comigo o tempo todo. E aí, você sabe o que está acontecendo? Na verdade, o contato zero está dando certo. Porque o seu ex, ele começa a sentir a sua falta e ele percebe que você silencia, que você não vai mais atrás. E aí, o que ele faz? Ele vem atrás para verificar se você já esqueceu, para verificar se você ainda está na dele, para verificar se você ainda o ama. Então, mesmo que ele tenha terminado com você e mesmo que ele tenha saído do relacionamento, ele também não quer perder. Por mais que vocês já não estejam mais juntos, ele ainda quer ter a sensação de que você ainda o ama e que você gosta dele. Porque, muito provavelmente, no término do relacionamento, você sofreu bastante, você ligou, você tentou conversar de todas as formas e tentou driblar essa situação para que o relacionamento voltasse. E ele falou, não, 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 não volta de jeito nenhum. Mas aí, o que acontece? Aquele orgulho bobo que ele tem dentro dele vai quebrando aos poucos. E aí, quando você silencia, o ex manda mensagem. Quando você silencia, ele vem atrás. Quando você silencia, ele tenta te encontrar, te esbarrar em qualquer lugar, se vocês moram próximos ou estão na mesma cidade, para conferir se você, porventura, já não esqueceu dele, já não acabou encontrando outra pessoa, ou também, se esse relacionamento que passou já acabou totalmente mesmo dentro do seu coração. Então, por que que eles fazem isso? É justamente para fazer essa checagem. Então, essa checagem inicial que ele faz, é por isso que, no método Contato Zero, que é um curso que eu tenho desenvolvido para justamente ajudar você em todos esses passos, após separação, e eu vou deixar o link aqui abaixo, é para justamente você entender tudo o que acontece nesse momento, e até mesmo tem a parte de que os ex acabam nos testando, que os ex acabam entrando mesmo em contato, muitas vezes, e de diversas formas, nem que seja para brigar, nem que seja para cutucar. Muitas vezes fala de divórcio, outras vezes fala que vai embora da cidade, para outro lugar, para outra cidade, para outro país, enfim. Os ex, eles acabam fazendo um terrorzinho psicológico, após o término ainda, porque já não bastasse o sofrimento das brigas que tiveram para acabar o relacionamento, aí vem ainda esse terrorzinho psicológico pós-término. E o que você vai fazer? Você vai sempre responder de forma educada, tranquila e sem ser melosa, como eu sempre falo, mas saiba que você fazendo isso não é quebrar o Contato Zero. Você está fazendo o Contato Zero, você não está indo atrás, você não está se humilhando, implorando, rastejando, pedindo para voltar, mas a outra pessoa vindo e você respondendo, isso faz parte do jogo, digamos assim. E aí, o que acontece? Muitas vezes, eu recebo dúvidas das minhas pacientes falando o meu marido se reaproximou, ele quis vir dormir em casa, ele quis ter intimidade comigo, e algumas pessoas aqui na internet acabam dando a dica de que, tipo, ah, não vai se fazer de fácil, não durma com seu marido, mas gente, se ele é seu marido, se vocês estão casados, porém separados, e você está lutando pela restauração do seu casamento, pela recuperação do seu relacionamento, qual é o problema você ter qualquer tipo de intimidade com seu marido? E aí, algumas pessoas falam, ah, mas ele só vai te usar e vai embora. E aí, você pensa o quê? Como que acontece a restauração? Se você aplicar o contato zero e você cortar qualquer contato que ele queira ter com você, como que vai haver restauração? Então, assim, tem algumas pessoas que falam, ah, não deve ter intimidade, você deve cortar todo o contato, se a pessoa quiser, ela que venha de vez. Mas não é assim que acontece o processo de recuperação do relacionamento. Os ex, lembrando que eles estão preocupados e eles não confiam mais no relacionamento. É por isso que o relacionamento de vocês acabou, porque se eles confiassem, estariam juntos ainda, entende? Então, essa forma de vir, experimentar de certa forma, de ver se está tudo bem, se você está investindo na sua melhor versão, eles nem sabem desse nome, mas eles não acreditam no começo. Então, eles vêm e vêm testando e vêm testando e vai vindo e vai indo até que acontece, de fato, a restauração. Algumas provas acontecem dentro desse período, mas você tem que permanecer na sua batalha focada e não esquecendo de orar e jejuar pelo seu cônjuge. Eu te ajudei com essa dúvida? Eu espero que sim. Já te convido para você se inscrever no meu canal aqui e me seguir nas redes sociais, porque eu posto dicas diariamente por lá e aqui vídeos semanalmente. E aí, você tem alguma dúvida sobre o que eu conversei com você aqui? Qualquer coisa, me escreva nos comentários. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.